O socorro virá do alto Não perca a fé, Deus está do seu lado Nunca te deixou, não te deixará A última palavra é Deus quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o seu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz, é Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o seu amém É Deus quem faz, é Deus quem faz Coisa linda, eu vou pedir pro meu violeiro continuar com essa base linda Primeiro quero mandar um beijo, Gleice, muito obrigado pela sua presença, sua presença no nosso programa Um beijo grande em seu coração, Gleice Costa, muito obrigado Estamos juntos Hoje quando eu estava vindo pro programa Eu vi uma senhora fazer uma desfeita Muito grande pro menino E ela usou uma expressão muito interessante essa senhora Ela disse Que neguinho chato Mas ela não tinha me visto atrás dela E quando ela saiu da fila Ela ganhou um susto Porque atrás dela tinha um negão E o negão era eu E ela não sabia aonde colocar a cara Eu simplesmente não falei absolutamente nada Mas me veio uma passagem na cabeça Eu recordo que essa passagem Uma passagem ainda Com algumas interpretações Em números 12 Quando Miriam Quando Arão Foram contextualizar com Moisés Brigando com Moisés Eles já estavam ali numa rebeldia Dizendo, será que Deus só fala com Moisés? Não fala com a gente? Coisa e tal E quando na verdade a irmã de Moisés Se abriu ali E a gente entende que através dos estudos Que a principal raiva dela Foi porque Moisés casou com uma Cuxita Entretanto uma Etíope Entretanto uma mulher negra Ainda se tem muito falar nisso Porque Zípora Foi a primeira mulher Filha de Getro Enfim Mas Essa passagem O senhor depois de uma nuvem Chama os dois a tenda Então coloca uma lepra Na irmã de Moisés Moisés fica Tremendamente perturbado Ora pela irmã Ele clama a Deus Ele pede a Deus Para que o senhor tirasse aquilo Mas o senhor Deixa aquela lepra nela Durante uma semana Para que ela entendesse Que a cor da pele dela Não poderia ser a diferença Entre tratamento Porque eram seres Os mesmos Eu não vou dizer iguais Porque eu acho um absurdo dizer Falar que eu negro Sou igual a um branco Não preciso nem dizer Mas enfim Eu quero dizer para essa senhora Que só o amor de Deus Pode entrar no seu coração Talvez você não saiba Que aquele neguinho Um dia pode te ajudar Bem Louvor Som está no ar E hoje nós estamos Estamos com Isabela Silva E ela veio hoje Toda de preto Ela veio especial Ela Deixa eu falar um pouquinho dela Antes de apresentarmos Aos quatro anos Começou a cantar Inspirada pelo pai Que também é músico Foi líder dos jovens Em fevereiro de 2020 Isabela Junto do maridão É um moleque que ama muito Amo esse marido Não abre mão Coisa linda Enfim Agora estão na adveque É isso mesmo Isabela Que prazer E bom você estar aqui Paz do Senhor Pastor Prazer todo meu Obrigado Eu não sou um pastor Mas você sabe que hoje O nosso amigão lá Já me chamou de pastor Eu achei legal Deixa Deus falar Eu sou rebelde pastor Eu sou rebelde Isabela Bom você estar aqui Qual é o nome dele Do seu violeta Luiz Alberto Luiz Alberto Força Obrigado Toca muito bem Isabela Por que cantar A música de Deus Ela é uma revelação Deixa eu falar pra você Que está em casa Vem cá Pra você que está em casa Esse é o quadro revelação Todas aquelas Pessoas que cantam muito Que começam a despontar No músico No mundo gospel Ter essa ascensão maravilhosa E essa mulher Tem uma voz única Fantástico Isabela Por que Cantar gospel Bem Eu canto já Desde os meus Quatro anos Quatro anos Desde pequena Sério Meu pai me instruiu Me ensinou A louvar a Deus E eu faço isso Até hoje O seu pai Já te separou As quatro Aninhas de idade Você sabe Por que ele fez isso Certamente Ele é um admirador Pela palavra de Deus Os judeus Os judeus Separam seus filhos Aos quatro anos De idade Para aprender Para aprender a ler E escrever Na Torá Olha que coisa linda E seu pai fez a mesma coisa Com você Verdade Desde os quatro anos Eu canto na igreja Trabalho nos ministérios De louvor Trabalhei no departamento Dos jovens Nas crianças E desde pequeno Eu já adoro o Senhor É mesmo Qual era a música Que quando tu era Piquititita Qual era a música Que você gostava de cantar Primeira música Que meu pai Me ensinou a cantar Na época Era gravador ainda Gravador Mal sabia falar direito Era Na casa de meu pai Há um som E há poder Na casa de meu pai Há um som E há poder Coisa linda O cego enxerga O coxo anda O morto se levanta Pra adorar a Deus O cego enxerga O coxo anda O morto se levanta Pra quê? Pra adorar a Deus Eita Isabela Que coisa linda Minha primeira canção Primeira música Eu imagino você Mil dia cantando isso Na igreja Qual foi a igreja Que você estava Nessa época? Eu era da DCG Congregação de Aguiar Torres Olha que lindo E hoje você permanece Em qual igreja? Não, não Estou na ADVEC ADVEC Malafaia 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 Isso Pastor Silas Malafaia Manda um beijo Manda um beijo Eu vou mandar um beijo pra você Da ADVEC De todo o Brasil Silas Malafaia Tem feito um trabalho Muito lindo Beijo no coração Toda aquela turma da Penha Lá na matriz Um beijo pra você Isabela começou a cantar Cresceu Cresci Continuou Continuei Continuei cantando O Adoro ao Nosso Senhor Fui coordenadora Regente de jovens Jesus Isso E ser regente de jovens é duro, né? É duro Cada cabecinha é diferente É verdade Lidar com músicos Não é? Mas é muito bom É muito gratificante Fazer a obra de Deus É muito bom Coisa linda Aí chega o momento Que você fala Quero levar isso mais a sério Vou começar a tentar A entrar realmente E glorificar de uma forma Mais broadcast Mais profissional O que você fez? Então, desde Desde quando eu estava Na barriga da minha mãe Eu já tinha feito uma promessa É E qual foi a promessa? A promessa que eu seria Que eu ia ser reconhecida Pelo país Pelo Brasil E pelos quatro cantos da terra Meu Deus Só que até então A minha trajetória De pequenininha Para adolescência Eu não entendia O meu chamado O meu ministério, né? Eu fazia aquilo ali Por ver Vários jovens Participando Cantando Até então Eu não entendia O meu chamado, né? Verdadeiramente A minha identidade Para o que Deus me chamou Coisa linda Depois disso, né? Casei Deus foi me chamando, né? No secreto Foi palestrando o meu coração Filho, eu tenho algo grande Para a tua vida Né? E aí Deus foi começando A falar comigo A palestrar E eu fui entendendo O meu ministério Né? O meu chamado Aqui nessa terra Nesse período todo Dessa transformação De pequenininha Já para uma adolescente Para uma vida madura Você participou de alguns concursos também Participei E foi bom? Foi bom Para mim Eu era uma pessoa muito tímida É? Né? Isso E eu só fui vencendo a cada dia Sabe? Eu não aceitava Eu achava que Eu não era merecedora De estar ali Entre aquelas pessoas Tão talentosas Desculpa eu te perguntar Por que você achava Que você não era merecedora? O que você acha Que te diminuía Dentro do teu coração? Eu acho que É crenças limitantes Sabe? Achar que O que Deus te chamou Você se sente muito pequena Você está me lembrando uma coisa Eu lembro Quando eu era garoto Eu vim de uma família Muito pobre Muito pobre Tanto é que a gente Quando não tinha quase comida Dentro de casa A gente comia farinha Com açúcar E a gente achava Aquela coisa mais gostosa Do mundo, né? E o tempo foi passando A vida foi melhorando Mais tarde eu vou morar Com meu pai E as coisas Elas realmente mudam E eu tinha um problema Comigo Como eu me achava Muito humilde Muito pobre Vi os meus amigos Que tinham os melhores brinquedos Eu também durante um período Da minha infância Não da adolescência Eu me achava menor É algo mais ou menos assim? Sim Mais ou menos assim Mais ou menos assim Eu não aceitava Eu achava que A minha visão Era só ali Na igreja Só ali Eu não tinha amplitude Sabe? Não tinha visão macro Do processo De cantar Uma igreja grande Meu Deus Para mim Mil e quinhentas pessoas Dois mil Dois mil pessoas Eu não tinha essa visão Aonde foi o start Onde a chave mudou? Em que momento? Quando eu tive Eu tive a passagem Para ir para a igreja Onde a gente Onde a gente Aí eu continuei na igreja A minha família Eu preciso estar Junto com o meu esposo Você é um testemunho Você é um testemunho forte Desse programa Primeiramente agradecer Obrigado É um privilégio É um privilégio De estar compartilhando Com todos vocês aqui Foi um período De muita experiência De muito aprendizado E realmente O start É virada de chave Desse propósito Da Bela Entender esse propósito Essa amplitude maior Foi realmente A partir da saída Acho que é como Deus falou para Abraão Enquanto Abraão Estava no círculo Da sua família No conforto Da sua família Ele não conseguiria Ampliar sua visão E olhar para os céus Então Deus vai lá E dá uma ordem Abraão Sai da tua terra Sai da tua parentela Meu Deus Para uma terra Que eu te mostrarei E foi exatamente isso Que aconteceu comigo Com a Bela Porque nós vivemos Esse start Essa virada Juntos Juntos Até então Nós Vivíamos E não tem nada de errado A Bíblia vai dizer Que cada um foi chamado Por um propósito Para uma missão Não, não há errado Até no início O pastor está aqui Que é minha testemunha Quando foi feito lá As doze tribos Não é Judá, Israel Muita gente daqui Da tribo de Israel Ia para a tribo de Judá Muita gente da tribo de Judá E não há Não há nada Você vai Onde você se adequa Por favor Reino do Norte Reino do Sul Enfim E ali foi muito Foi muito poderoso Porque verdadeiramente Foi uma mudança de nível Em todas as áreas Da nossa vida Meu Deus Todas as áreas Da nossa vida Financeiramente Conjugal Sentimental Espiritual Ministerial E ali Começou assim Eu lembro né Bela Que quando foi ela decidir Assim Não, estou indo Vou contigo A Bela teve Nossa Um assim Agendas Como ela nunca teve na vida Meu pai Ali dormi Eu lembro que foi exatamente Na pandemia né 2020 Ela nunca teve um número Veio a pandemia Pronto Virou a chave Aí vem Que a coisa melhorou Mas nós continuamos A perseverar Aquele que nos chamou Que nos garante Mas o mais importante Já tinha acontecido Porque eu acho que Grandes filósofos Dizem né Que não é você ter Para você ser É você ser primeiro E Deus ele te dá Com certeza Então o primeiro passo Já havia acontecido Dentro de nós Não, poxa Eu quero isso E eu empurrei ela Em alguns concursos Ela nunca Até ainda assim Ela era um pouco tímida Eu me lembro que ela ficou Em segundo lugar Num concurso regional Do bairro nosso Ali Depois participou de outros Como Até de outras gravadoras Chegando a semifinais De outras gravadoras Que eu não vou fazer o mexer Não vou dar esse mexer Não faz não filho Não vou dar Se não tem que ter Três e cinquenta Não vou dar E aí chegou a semifinalista Próximo das últimas etapas Então ali E a gente Eu acho que uma coisa interessante Que acontece Para a gente entender Esse propósito Porque muitas pessoas Querem alcançar o Brasil Querem alcançar o mundo Mas elas não querem conquistar O seu bairro A sua comunidade O ambiente Que elas estão primeiro Então nós recebemos primeiro Conquista o mundo Mas não conquista a minha casa Exatamente Complica Então nós primeiro conseguimos Receber a validação Das pessoas Que estavam próximas A gente Nossa Quando eu vi você cantando Quando eu vi você ministrando Para mim Você já era Você já era uma cantora Olha isso Profissional Coisa linda E aí Deus foi Plantando nosso coração E hoje a gente sabe que O céu é o limite Estão na mesma igreja Estamos juntos Juntos agora Aquela separação não existe mais Não Graças a Deus Isso é muito bom Isso é um testemunho Nós tínhamos um casal de amigos Que estavam nessa situação E eles não se atentaram E eles não se atentaram Como vocês se atentaram E estão quase se separando E nós estamos conversando com eles Porque exatamente há cinco anos Um foi para uma igreja Outro foi para outro E enfim Foram desencontrando Mas Deus deu essa visão a vocês Junto no mesmo campo Junto Até porque A Bíblia vai dizer Deus ele quebra tudo Quebra protocolo Quebra paradigma Jesus então foi uma coisa linda Confunde a medicina Mas só que Deus ele não quebra princípio Verdade Então um princípio que é poderoso O que? Façamos homens As suas imagens semelhantes Serão um só Meu Deus Coisa linda Um só Eu vou aproveitar E vou pedir para a Bela Cantar uma canção Falar nisso Gostei disso Bela também é minha amiga De Angola A filha Uma das filhas Do presidente de Angola Um abraço Para o nosso presidente de Angola Bela Amo você Sua xará Está aqui no programa Taizinha O que você falou? Ah o Instagram Ah Bela Diga aí o Instagram Diga o Instagram Então povo de Deus O meu Instagram É Arroba Isabela Underline Oficial Tá bom? Arroba Isabela Silva Underline Oficial Seguem lá Tá bom? Ok Sucesso total E para o Júlio Costa Zoio TV Brasil O Júlio Costa Zoio TV Brasil Eu me confundo Que a minha Temos um número de contato Também Tá? Para agendas Tá bom? Que é o 21 980 988 8588 Isabela Vou cantar Mas segura aí Eu vou dar um pulinho aqui E volto já E Isabela Vai estar cantando Para todos nós Beijo Isabela No coração Coisa linda Amigão Tu é bom Força total Gente É louvor som É desse jeito O de cruz Se regiu Dela um dia Fugiu Como emblema De vergonha E dor Mas contendo Esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim Por mim Pecador Sim Eu amo A mensagem Da cruz De morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Em minha cruz De por uma coroa Troca Desde a glória Dos céus O cordeiro De Deus Ao calvário Humilhante Baixou Essa cruz Tem pra mim Atrativo Atrativo Sem fim Porque nela Jesus Me salvou Se eu amo A mensagem Da cruz De morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz De por uma coroa Troca Troca Te por uma coroa Troca Te por uma coroa Troca Ah, 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 ah